Olá, bem-vindos ao Like All Times e eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos de Nova York, de comprinhas, eu já fiz um aqui falando dos comprinhas da Zara e da Forever e hoje eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei em farmácia e na Harmon, que é uma loja também que tem coisas, tipo de farmácia, mas é mais de maquiagem e beleza, sabe? Então me contem o que vocês estão achando dos vlogs e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações pra vocês ficarem sabendo quando eu postar vídeo novo aqui, senão vocês vão perder. E pra não perder também, me segue lá no Instagram que eu sempre aviso lá quando eu posto vídeo novo. Então vamos lá que eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês, porque eu comprei várias coisas, gente, coisa de maquiagem e beleza impressionante, é bem barato lá, bem mais barato que aqui, principalmente porque os que vêm pra cá normalmente é importado, daí aqui fica um absurdo de caro, não é mesmo? Então eu vou mostrar. Começando pelas máscaras, que eu comprei várias, assim, porque eu queria testar muitas máscaras, porque, gente, tem muita opção lá, né, então... e não é tão caro, então eu queria testar várias coisas e comprei pra mim, pra minha irmã, pra minha mãe também. Primeiro eu fui na Harman, tá, e depois eu fui na farmácia, porque eu sabia que na Harman as coisas eram mais baratas. Aliás, eu peguei essa dica com a Laura Perucci, vou deixar o canal dela aqui, porque ela sempre dá dicas muito boas de Nova York. Daí o que eu não achei, eu acabei não comprando na Harman, daí depois eu fui na farmácia e comprei umas outras coisas lá. Primeiro essa Lash Sensational da Maybelline. Essa aqui lançou aqui faz pouco tempo, e ela tá uns 40 e pouco aqui, nas lojas que eu vi, e lá eu paguei 7 dólares, então vale bastante a pena, e eu tô gostando bastante dela, porque ela tem um pincelzinho, assim, né, gente, de silicone, que é do jeito que eu gosto. Outra que eu tive que comprar, porque eu fui influenciada, foi essa daqui, que é a Mangá, da L'Oreal, porque a Carol Pinheiro fala muito dessa máscara, ela sempre compra essa máscara, não tem a watch pra vender aqui no Brasil, mas ela sempre fala dessa máscara, que é a melhor da vida dela. Então quando eu vi, eu lembrei dela na hora, e falei, nossa, vou ter que levar pra experimentar, né? Comprei também a Big Shot, que é da linha da Colossal, da Maybelline, e ela é um lançamento lá, então eu fiquei curiosa, então eu comprei essa daí também, que é douradinha, essa daí foi... Deixa eu ver aqui quanto que ela foi... R$8,49. Achei muito barata, né? A Colossal aqui custa mais grande que isso aí mesmo. Ah, a Mangá foi R$8,99, não sei se eu falei. A Mangá e a Big Shot eu comprei na farmácia, então talvez por isso que elas estão um pouquinho mais caras. E essa outra que vem com um pincelzinho separado, que é da Maybelline também, que chama The Rocket, eu acho, e ela foi R$6,99, então assim, ela também é bem barata, e eu achei muito bom, gente. Achei o preço muito bom, a máscara eu não testei ainda, né? Vamos ver, mas eu achei um preço bem bom. De batom, vamos lá, eu comprei esse daqui da NYX, que chama Kani, o número é 19. E eu achei, assim, uma cor bem nude, bem bonitinho, só que quando eu passo ele fica mais coral do que nude, sabe? Mas é diferente, foi um coral que eu gostei, assim, normalmente eu não gosto, eu acho muito claro, mas esse aqui ficou bem legal, eu gostei. E foi, vamos ver o preço? E foi R$5,99, é um preço bem bom, né? Pra batom líquido, eu acho bem bom até. E a embalagem é assim, bem simplesinha, mas é um cheiro muito bom, e eu já usei ele também, então ele tem uma qualidade bem boa, assim, uma cobertura boa. Ele é um pouco fininho, tem que dar uma retocada, assim, né, uma segunda passada de mão, mas ele também é muito bom. Comprei também um batom vermelho metalizado da Milani, que é uma marca que também não tem aqui, mas todo mundo fala super bem dessa marca, então eu resolvi comprar pra ver como é. E é um vermelho metalizado, eu ainda não usei, vamos ver, eu também vou dar isso pra minha irmã, vamos ver se ela vai gostar. E foi R$7,99, é um pouquinho mais caro, mas dizem que é muito bom, então vamos ver, né? Comprei pra minha mãe um batom também da Milani, que era mais avermelhado, assim, mas é embala, não é mate, nada, porque ela gosta de batom assim. Foi uns R$7,00, R$8,00 também, não é tão baratinho, mas dizem que é muito bom, eu ainda vou ver, né? E comprei um batom da Revlon, mais puxado por marrom, que também foi uns R$7,00, R$8,00, e ele também é pra minha mãe, porque ela adora esses batons meio marrom, meio vermelho, então vamos ver se ela gosta, daí eu conto pra vocês. Tinha que comprar, né, gente, a Aussie, porque assim, a gente sabe que vende aqui no Brasil agora, mas é muito caro, custa uns R$40,00, R$50,00, e assim, tinha uma promoção, acho que foi essa máscara aqui, tava R$1,48,00, você tem noção? É muito absurdo, é muito absurdo o que a gente paga aqui. Aí eu comprei duas máscaras, essa aqui que é Smooth e uma outra que é Shine, e eu comprei, eu me arrependi um pouquinho, assim, mas mesmo se é bom, eu comprei esse daqui que é de volume, mas eu não sabia que ele é diferente, ele é transparente, sabe? Não é igual aquele Aussie mais tradicional, mas ele tem sido bem bom, mesmo assim, então esse daqui, acho que foi uns R$3,29,00, mas mesmo assim, né, gente, é muita diferença do que a gente paga aqui. E comprei também um tradicional, que é o shampoo, que é branquinho e tal, bem tradicional, da Aussie. Comprei protetor labial da Bursby's, que é de cera de abelha, e esse daqui é com peppermint, então tem cheirinho de menta, aí é engraçado que você passa e ele fica meio erdidinho, assim, no lábio, mas depois passa. Mas é muito bom, assim, porque lá tava muito frio, então resseca muito, e segurou super bem, então é muito bom mesmo. Comprei a minha base preferida da vida, que é essa da Revlon, e daí eu comprei duas, porque eu misturo, então já vai render bastante, né, tem duas bases, e daí uma delas é a 200, que é Nude, e a outra é a 320, que é True Beige. E agora eles mudaram a embalagem, gente, tem pump, tem coisa mais maravilhosa, que eu não aguentava mais aquele negócio virando assim, e agora tem pump. Tá sim, porque óbvio que eu já usei, mas vocês entendem, né? Aí eu comprei um corretivo da Maybelline, que é Age Rewind, que vem essa espontinha na ponta, mas assim, eu comprei mais pra minha mãe mesmo, eu até testei, mas em mim não deu muito certo, porque ela é pra peles mais maduras e tal, em mim eu achei ele muito seco. Eu não me dou muito bem com o corretivo muito seco, então ele ficou muito sequinho aqui, mas minha mãe adorou, então vamos ver, parece que ela vai gostar. As bases foram R$8,99 cada uma, e eu aconselho comprar na Harman, porque eu vim em outros lugares e estava R$17,19 dólares. Comprei esse delineador da Maybelline, que não tem aqui, porque o que vende aqui é diferente, que eu já usei, eu gosto também, e ele... o líquido dele é igual ao que vende aqui, que é tipo, vira uma colinha assim, sabe? Que ele não borra e tal, mas esse daqui tem uma pontinha, gente, muito impressionante, porque a pontinha dele dá pra você fazer o fininho e o grossinho, então você vira assim e é fininho, você vira assim e é grossinho. Impressionante. Não foi muito barato não, mas eu achei interessante, então eu não tive que comprar, mas foi tipo uns R$8,00, e o daqui custa R$30,00, então dá quase da mesma. Comprei essa sombra da NYX, que é muito linda. Eu até pensei em comprar uma paleta de sombras, mas assim, eu achei que não ia valer a pena, porque eu não uso mesmo, então fazer o que, né? Aí eu falei, não, vou comprar uma sombra ou algumas que eu achar bem bonita, e daí, tudo bem. Essa aqui foi uns R$5,00 e ela tem essa cor maravilhosa, dourada, assim, e eu gosto de sombra que tem brilho, então eu comprei essa que é Baked, e ela tem uma cor muito bonita. E é isso, gente. Tinha todas as cores possíveis da vida, sabe? É muito difícil quando você vai num lugar desse, mas você tem que escolher, né? Então, na farmácia eu comprei essa paletinha que eu tô gostando muito, que é de contorno, blush e iluminador. Só o blush, que eu acho um pouco rosinha demais, mas o contorno e iluminador eu tô gostando bastante, foi uns R$10,00, e eu acho que vale bem a pena, assim, porque se eu tô usando uns três, não é mesmo? Pra mim, paletas tem que usar tudo, senão não valeu a pena. É da Maybelline, e daí vem assim, ó, aí vem até um pincelzinho que eu nem abri, e o contorno, o blush e o iluminador. Tem outras opções de cores, daí eu peguei essa daqui, que tem mais brilho, acho que o outro não tinha brilho, e foi R$10,00, então tô gostando bastante desse aqui, porque é mais prático, já vem tudo num produto só. Água thermal. Não tem como não querer comprar água thermal, né, gente? Todo mundo fala super bem de água thermal, eu fiquei, gente, preciso também. Eu já tinha usado da minha irmã, mas eu nunca tive, nunca comprei pra mim. Então eu comprei essa daqui da Avelline, e ela é muito boa, tô gostando dessa, e essa foi R$14,00, e ela é grandinha assim, tem 150ml. Comprei também uma Deviant, pequenininha, de R$6,99, mas não sei, a Deviant não me dei muito bem com ela, porque parece que deu uma secada, assim, não sei se ela secou muito, então, enfim, mas eu tô achando bem legal. Mas teve uma outra coisa que eu comprei, que é tipo isso aqui também, que eu vou mostrar em outro vídeo, que é da Kodaly, então, tô achando mais legal. Sei lá, né? Beauty Blender, que não é Beauty Blender original, é uma outra, mas é muito boa essa. E eu sempre gosto de fazer as coisas com Beauty Blender, mas a minha tava muito velha já, então aproveitei e já comprei essa, comprei mais duas na Forever também, que eu mostrei no outro vídeo, e assim, Beauty Blender, gente, sucesso! Eu não gostei muito desse formato, acho que eu prefiro em gota mesmo, porque a pontinha fica quase sem pontinha, né? Não chega ali a pontinha, não sei, aquele que é em gotinha, tipo uma coxinha assim, é melhor. Pra sobrancelha, eu comprei esse negócio aqui da Maybelline, que eu sei que vende aqui também, deixa eu ver quanto foi. Não tô achando, mas acho que foi uns 8, 9 dólares, e esse também vende aqui, e é de passar na sobrancelha, tipo um gelzinho assim, pra corrigir a sobrancelha. Eu não gosto tanto de corrigir a sobrancelha, porque, né, nem aparece aqui na sobrancelha. Então, assim, eu não fico preenchendo, passando horas, né, corrigindo a sobrancelha. Daí eu achei que isso aqui seria legal só pra dar aquela penteadinha, e uma preenchidinha de leve, sabe? E eu tô gostando, eu já usei algumas vezes, e gostei bastante, dá aquela polida, assim, né, fica mais certinha a sobrancelha. Eu comprei também um gelzinho, que é tipo uma serinha, na verdade, que é pra minha irmã, porque a sobrancelha dela é meio rebelde, então daí vamos ver se dá uma acertada, assim, vamos ver se funciona, daí eu peço pra ela me contar se funcionou. comprei shampoo seco, porque shampoo seco, né, gente, é vida. É o mesmo que eu usava aqui, só que aqui custa uns 40 reais, e eu paguei 7,49, então, muito mais barato. E aí aconteceu uma coisa muito triste, que eu tinha comprado, no primeiro ou segundo dia, eu comprei um shampoo seco lá, que era de uma outra marca, que não tem aqui, e eu ainda paguei, acho que uns 8 dólares, e eu esqueci no hotel, entendeu? Foi a única coisa que eu esqueci lá. mas era um shampoo seco muito bom, porque ele não deixava o cabelo, tipo, seco, não ficava aquele pozinho, ele só ficava bom. Mas tudo bem, não vou superar essa perda. Comprei esses hand warmers, e acabei nem usando, porque, não sei, comprei depois do dia, que fez muito, muito frio, então acabei esquecendo de usar. Mas foi tipo 1 dólar, e deve ser bem bom, mas eu não vou poder dizer, só quando fizer muito frio, e eu consegui usar. Esse negócio é pra você deixar no bolso, assim, porque daí você tira ele do plástico, e ele já esquenta. E daí você deixa no bolso, e toda vez que você tiver com a mão no bolso, vai esquentando a sua mão. Comprei esse sabonete da Neutrodina, pro rosto, porque eu sempre uso sabonete, oil free no rosto, pra não dar espinha e tal. Normalmente eu uso o da Vichy, mas o da Vichy tava meio caro lá, daí eu comprei esse aqui, que foi 10 dólares, e é bem grandão, então dura bastante, porque eu só uso no rosto, então uso bem pouquinho. E pra usar, enquanto eu tava lá, comprei um Cetaphil, que daí ele é mais hidratante e tal, porque eu tava querendo usar no rosto, e daí só que não deu muito certo, gente, não sei, não gostei tanto, assim, daí tava mais indo nos cremes mesmo, pra hidratar o rosto, porque parece que não fez muita diferença não. Mas o Cetaphil foi uns 6 dólares. E por último, lencinhos para tirar as maquiagens, porque eu também não envie de maquilante, então daí eu comprei lá, e foi uns 6 dólares esse pacote, que vem bastantão, vem 25, e é da Neutrodina, é muito bom, tira, funciona, é ok. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, me contem o que vocês ficaram mais desejando, assim, porque aqui é muito caro. Me contem também o que vocês estão achando dos vídeos de Nova York, os vídeos de comprinhas, e não se esqueçam de se inscrever no canal, e ativar as notificações ali no sininho, pra receber sempre notificação de quando eu postar vídeo aqui. Tchau! Tchau!